Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. A polícia acabou sendo presa para casar. Não, não é verdade. Não sei, aqui dentro não, mas acredito que o peito é dentro. Na passada. Será muito importante poder dar o que dizer, ou será a decisão, é isso que dirá-lo? Para poder responder, independentemente da questão do aumento do lugar no próximo ano, para poder responder a estas... Uma referência também para a inauguração do futuro da arte contemporânea no CCB, que começa a estar aqui. Lagoas, que faz parte de uma geração diferente do futebol. Os mil campeões da Dinamarca dominaram a primeira... Não sei a verdade, já vemos o futebol. O que foi a normal, foi aquilo que aconteceu há um ano. Vão trabalhar juntos, com os pais. E eu fico com o André. E eu fico com a minha tânia calma. E eu fico com a minha tânia calma. Mas eu não sou muito... E eu não sou uma chamadora. Pois ela está mais cansada. E eu fico com a minha tânia calma. E eu fico com a minha tânia calma. E ela disse, não. Você vai para se sentar em sua tânia. E eu fico com a minha tânia calma. E então, você... E você... E eu fico com ela. Eu fico com ela. É muito legal que eu fiz com ela. E eu estou tentando ver a minha tânia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?